A Humanité Inclusion está preocupada com a taxa de HIV no grupo de pessoas com doença mental que chega a 9,1%, um número elevado para a realidade cabo-verdiana, explica a Délice Almeida. Na Cabo Verde, nas pessoas com deficiência, a taxa de seroprevalência é de 2,3% de acordo com o estudo biocomportamental que não realiza em 2018. Mas dentro de pessoas com deficiência, não tem um grupo que chama a atenção que é pessoas com doença mental, onde a taxa chega a 9,1%. É uma taxa altíssima para a nossa realidade. O projeto regional VIH e deficiência implementado no país há três anos, visa melhorar as respostas a nível de saúde sexual e reprodutiva, incide num grupo específico, as pessoas com deficiência. Para melhorar a atuação, estão a trabalhar com os municípios para sensibilizá-los sobre a promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Logo, a questão da acessibilidade é para já a maior preocupação. Mas esse trabalho que não se está fazendo com o município também é o encontro da questão, simão franhoso, da acessibilidade. Para a maior município, isso tem um papel importante, tanto na acessibilidade física, tendo em conta que esse que está licenciando obras, esse que está licenciando estruturas de saúde, para construção, por exemplo, de uma estrutura de saúde e outras infraestruturas, e onde tem que constatar que tem várias barreiras físicas que limitam o acesso de pessoas com deficiência à estrutura de saúde. Ao presidir o atelho, o primeiro-ministro falou da necessidade de se organizar mais um encontro com os autarcas, sobretudo para a elaboração de um plano que também ajuda na promoção dos direitos das pessoas com deficiência, assim como a sua inclusão. É preciso que todos os presentes que elas estejam presentes, porque uma coisa é a transmissão daquilo que nós estamos a discutir aqui. Outra coisa é a presença efetiva para assumirmos esse compromisso, porque a regulamentação da lei define, é muito avançada, esta lei define um conjunto de direitos, mas para que possa ser concretizada, primeiro tem que haver de facto um comportamento político muito forte. Um compromisso que da parte do governo Ulisses Correia e Silva diz que há uma abertura e que é o país que ganha quando é mais inclusivo. Obrigado. Obrigado.